Que tal ir a um restaurante ao mesmo tempo admirar o trabalho de artistas contemporâneos? No restaurante Hashi Art Cuisine isso é possível. Desde 2008 o estabelecimento realiza exposições de arte. Neste mês de outubro o tatuador Beto 70 escribe seu trabalho como artista plástico no local. O restaurante Hashi Art Cuisine recebe até o dia 20 de novembro a exposição Traços Incertos, de Beto 70. Aqui a arte gráfica da tatuagem ganha novo espaço em desenhos feitos sobre papel e madeira. Motoqueiro mecânico e tatuador Gilberto Pereira, conhecido como Beto 70, se revelou um notável artista plástico. Com linhas apuradas e repletas de poesia, as obras são feitas principalmente com a técnica do nantim sobre papel. O artista também usa outros materiais, como lápis de cor, tinta automotiva e tinta óleos. A riqueza de detalhes está presente na composição de toda a criação, transformando os desenhos em trabalhos bastante rebuscados. Esse foi o resultado de toda a experiência já de vida que eu vinha trazendo, né? E fiquei um pouco chateado, assim, de só fazer desenho de tatu, 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 sempre aquela mesma coisa. E comecei a explorar o universo novo, né? E foi surgindo toda essa variedade de coisas aí que vocês estão vendo nas telas, de imagens. Nunca pensei que fosse tão incrível, assim, que as pessoas estão gostando, foi um sucesso de vendas. Tá lindo. Quem conferir a exposição encontrará um resumo das vivências de Beto, que define seus traços como algo que traduz as frases do trompete de Chet Baker, o deboche de Mário Quintana e o lirismo de Drummond. Chet Baker é uma coisa muito sublime, que geralmente eu escuto quando estou desenhando, né? E o universo do Quintana é o homem de gravata sentado na praça. É o Drummond também, né? Aquele homem de gravata bem vestido, que não existe mais. Eu sempre tenho um homem ou uma mulher sempre bem vestidos, né? Sempre bem... Um homem antigo que não existe mais. É isso que eu trago a deles, assim, a elegância. O Rashi Art Cozine tem utilizado o seu espaço para trazer exposições que complementam a arte já trabalhada no local, a gastronomia. Esse espaço aqui foi inaugurado com diversas funções, objetivos. O principal, claro, como é um restaurante, ele é um espaço destinado a eventos, muito corporativos. Mas ele é um espaço que a gente tem utilizado muito para fazer exposições de arte. Eu acho que a gente já trabalha há muito tempo com arte, a arte da gastronomia. E esse sempre foi um ponto muito forte, assim, que a gente tem uma culinária muito trabalhada, muito cuidadosa. Que a gente mais ou menos considera a cada prato uma obra de arte, né? Uma arte, assim. E a gente começou a trazer, enfim, ter essa vontade, assim, de expor artistas mesmo, de ter obras acompanhando. Assim como a música também a gente tem esse cuidado. Então é arte como um todo, arte em pintura, arte em gravura, arte na música, arte na nossa culinária, no nosso atendimento. A gente considera, assim, uma experiência artística como um todo no restaurante. O chefe Carlos Crissen aposta em artistas alternativos e novos talentos. Assim como o Beto, em sua primeira mostra. Bom, na realidade, sim, a gente sempre lançou artistas um pouco alternativos, né? Não pessoal super conhecido, que já está com nome forte no mercado, mas sempre, assim, um talento, né? Alguma coisa nova, assim, que vem despontando. No caso do Beto, a gente tinha uma amiga em comum que visitou a casa dele e encontrou todas essas obras aqui dentro de casa. Né? Arquivado dentro de casa, na garagem, no quarto, na sala. Quer dizer, ele nunca havia exposto, ninguém nunca tinha visto essas obras. Né? E isso não pode acontecer, não. Uma obra dessa qualidade, assim, da... Eu acho que dessa expressão, assim, que tem a obra do Beto, acho que tem que estar nas paredes, tem que estar na casa das pessoas. Música